Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. E como é que é? Não tem que pegar nada não? Coletar. Mano, eu não posso fazer com o meu próprio carro, velho. E aí? Oi, irmão. Obrigado pelo serviço, hein? Tô fora. Uber não adianta, galera. A galera tá muito dura ainda, velho. Ou pode ser bom aqui também, né, velho? Tipo, trabalhar no norte, sozinho, tranquilo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eita, 740 rota Ah, de caminhão, véi Eu não tenho que pegar nada, não? Ué Não Será, véi? Devolver veículo Veículo não encontrado É perto essa primeira, mano? É perto Deixa eu ir lá ver se eu consigo entregar de carro Se tiver, a gente arrumou um jeito de burlar o sistema Sim Ai, fudeu Ai, fudeu Vigilãozinho pra caralho Deus abençoe, irmão Que milagre, que milagre Que milagre Lindo de se ver esse milagre Você já tem um veículo em uso O cara tá roubando meu caminhão Mano, esse caminhão é meu, esse caminhão é meu Mano, mano Esse caminhão é meu Eu tinha tirado o caminhão já, mano Na hora que eu fui sair de carro Mano, mano, velho E aí Então Aí é os 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 Não é os Aí é os Aí é os Aí é os Aí é os E aí Aí é os Aí é os Entra Não tem E aí Aí é os Aí é os E aí 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 é os E aí E aí E aí E aí é os E aí 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 E aí